Era Tão Grande Era Tão Grande E não tenho mais pranto Era tudo que eu tinha e partiu Para não mais voltar Eu a queria com toda a minha alma Como se quer tão somente uma vez Mas o destino cruel e sangrento O nosso amor muito cedo desfez Somente a morte roubar podia Aquele tilho de sincero amor E assim sozinho vou pela vida Desesperado, sem fé, sem valor Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar É Tão Grande esta dor Que nem posso chorar Eu quisera chorar E não tenho mais pranto Era tudo que eu tinha e partiu Para não mais voltar Não sinto teu palpitar Não sinto teu palpitar Não sinto teu palpitar